Eu vou aqui a melhorar 4X1, 4X1 4X1, 4X1 Eu vou aqui a melhorar Eu sou que eu, eu sou também Eu pego em São Francisco e não vejo a boca Eu sou que eu, eu sou lá também Eu pego em São Francisco e não vejo a boca E não adianta querer, nem discutir e brigar Não adianta querer, não vai aprender a copiar E não adianta querer, nem discutir e brigar E não adianta querer, não vai aprender a copiar É tu, é tu, é tu, é tu, é tu Eu vou até a semana É tu, 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 é tu Eu vou até a semana Obrigado, gente!